Fala galera, beleza? Aqui é o Demir do canal Vídeo 3 Tutoriais E no vídeo eu vou ensinar aqui como mudar o nome do time no Ultimate Team Então aqui é o menu principal, né? A gente vai até a aba opções Aperta R1 até chegar na aba opções Chegou aqui, a gente aperta X A gente vai pra última opção, que é Renomear Clube Aqui tá o nome do meu Ultimate Team antigo, né? Vou colocar o nome do canal Então, o vídeo de hoje é esse, né? Espero ter ajudado, qualquer dúvida deixa nos comentários Deixa o like, tamo junto, valeu e fui!